Ela adicionou barra de chocolate na massa de bolo e todos amaram o resultado. Vamos começar adicionando 3 ovos, 1 xícara de açúcar 240 ml e misture muito bem. De qual cidade você está nos assistindo? Deixe o nome da sua cidade que eu estarei mandando um beijo nos próximos vídeos. 100 ml de óleo, 150 ml de água e misture novamente. Vamos adicionar 1 xícara e meia de farinha de trigo. Essa xícara é de 240 ml. Adicione aos poucos e vá mexendo. Adicione também raspa de 1 limão. E 1 colher de fermento químico. Agora, em uma forma já untada, vamos adicionar metade da nossa massa. E em seguida, adicione 1 barra de chocolate ao leite. E coloque todo o restante da nossa massa. Leve ao forno em 240 graus por 40 minutos. E o nosso bolo já ficou pronto. Comente aqui nos comentários, para quem você faria esse bolo recheado. O sabor fica muito especial e a massa fica bem fofinha. Muito obrigado por assistir até o final e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.